Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o novo lançamento da EutecTip do Brasil, que é o equipamento de corte plasma chamado de Arjet 132, tá bom? Vamos lá! Como vocês podem observar, esse equipamento é bastante compacto e ele pesa apenas 20 kg. Ele tem uma faixa de corrente de corte que vai de 30 até 120 amperes, sendo que o ciclo de trabalho dele a 100% é de 100 amperes, tá bom? Esse equipamento pode ser ligado nas tensões 220, 380 e 440 volts, tá bom? Como vocês podem observar, esse equipamento tem uma proteção de aço na parte traseira e na corte frontal para a proteção do equipamento contra algum impacto ou até mesmo queda, tá bom? Vamos lá agora para o funcionamento do equipamento, eu vou mostrar quais são os recursos que ele tem e como é que é feita a regulagem dos parâmetros, tá bom? Vamos lá! Bom pessoal, agora mostrando aqui para vocês o painel frontal aqui do Arjet 132, eu vou explicar como é que é a regulagem dos parâmetros, tá bom? E qual o significado de cada um desses símbolos aqui em frente, tá bom? Então vamos lá! Primeiramente, começando aqui pelo lado direito, nós temos um botão, um botão preto, que é a chave liga e desliga do equipamento, tá bom? Que é esse botão aqui. Vindo aqui para o lado esquerdo, nós temos esse potenciômetro, tá? Que faz a regulagem da corrente de corte do Arjet 132, tá? Essa corrente, ela parte de 30 e vai até 120 amperes, tá bom? Então esse plasma, ele tem uma corrente máxima de 120 amperes, mas o ciclo de trabalho, o fator de trabalho desse equipamento a 100% é 100 amperes, tá bom? Então, beleza, voltando aqui agora para baixo, nós temos esse outro botão, né? Esse botão aqui, ele seleciona os tipos de gatilho que nós temos para utilizar nesse equipamento. Então, o primeiro gatilho aqui do lado direito, que tem aqui uma linha tracejada, ele indica que é um gatilho para fazer cortes em chapas vazadas, ou grelhas, né? Como o pessoal fala, chapa grelhada. Por quê? Porque o plasma, ele corta todo o metal condutor de eletricidade. Se houver algum espaço na chapa vazia, onde não passa a corrente elétrica, ele apaga o arco, tá? Então, se pegar uma chapa vazada, uma grelha para cortar, todas as vezes que a tocha passar por esse espaço vazio, ela apaga o arco. Então, para evitar que fique apagando o arco constantemente, essa posição desse gatilho evita que o arco apague e o operador continue cortando, tá bom? Então, mudando aqui agora para cima, nós temos aqui um gatilho de corte manual, tá? Onde o operador aperta o gatilho e começa a cortar. No momento que ele achar a necessidade de apagar o arco, ele solta o gatilho e apaga o arco, tá? O gatilho manual. Aqui, é uma posição para fazer teste de pressão do arco comprimido, tá? Eu coloco nessa posição e regula através dessa chave aqui a pressão, né? Nessa escala aqui, ó. Aqui nessa escala nós temos duas formas de medir a pressão do arco comprimido. A primeira aqui do lado esquerdo é PSI e a segunda do lado direito é BAR. Então, nós temos uma escala em PSI que ela vai de 65 PSI até 90 PSI. Em BAR, de 4,5 BAR até 6,3 BAR, tá? Vocês podem observar que aqui o LED está piscando, né? Que é indicando que a pressão é mínima, ou seja, é insuficiente para trabalhar com esse plasma, tá? Para que ele consiga cortar, é necessário ter o mínimo aqui que seria 65 PSI ou 4,5 BAR, tá? O ideal mesmo é que ele esteja na faixa entre 70 PSI e 85 PSI ou 4,8 BAR e 5,9 BAR. O ideal para fazer cortes contínuos aí, tá bom? Bom, mudando aqui agora para o botão seletor, a última opção nós temos aqui uma tocha e um símbolo de um cadeado. Isso aqui é para indicar que é um gatilho automático, né? É para fazer cortes longos ou cortes automatizados, onde o operador aperta o gatilho, ele começa a cortar, aí o operador pode soltar o gatilho e continuar cortando. Vai cortando sem haver necessidade de manter o gatilho apertado. Quando o operador necessitar apagar o arco, ele dá um toque no gatilho novamente e solta, aí o arco apaga, tá bom? Agora nessa outra escala aqui nós temos aqui várias simbologias, né? E vários LEDs e o primeiro aqui indica que o equipamento está energizado, tá? Corrente alternada, simbologia de corrente alternada, indicando que o equipamento está ligado. A segunda simbologia aqui de um termômetro indica sobrecarga, tá? Esse LED pode se acender quando o equipamento estiver com alguma avaria interna, né? Estiver danificado. Ele pode ligar também quando os consumíveis da tocha estiverem também no momento de serem trocados. Ele também pode ligar esse LED, tá bom? Então é para isso que serve esse LED aqui. E sobrecarga, se fizer sobrecarga é quando também o equipamento trabalhou muito tempo acima do ciclo de trabalho dele, que é de 100 amperes. Aí pode aquecer demasiadamente a parte interna e pode acender esse LED. E volta a apagar quando a temperatura cair lá dentro, tá bom? Essa simbologia aqui de uma garrafinha de gás indica a pressão do ar comprimido. Então quando chega o ar comprimido, esse LED fica ligado constantemente. Se tiver ar comprimido chegando no equipamento. Já já vou ligar o ar para vocês verem como é que funciona. Essa outra simbologia de corrente contínua indica que o equipamento está em operação. Ou seja, está cortando. No momento que ele estiver cortando, vai acender esse LED aqui. Quando parar de cortar, ele apaga o LED. A última simbologia aqui indica também falta de ar, né? A pressão insuficiente do ar, ele fica piscando. Quando tiver a pressão adequada, ele vai apagar esse LED. Tá bom? Vou acender o... Vou ligar lá o ar comprimido agora para vocês verem como é que é. Bom pessoal, eu liguei o ar comprimido, né? Agora vocês podem observar que os LEDs todos estão acesos. Inclusive o vermelho aqui de cima, dizendo que está na capacidade máxima de ar comprimido. Aqui nessa parte de baixo, né? A indicação de que o equipamento está ligado. E a garrafinha de gás, como eu havia dito, ele estava apagado sem o ar comprimido. Agora com o ar comprimido, ele fica aceso constantemente. Esse último aqui, ele estava piscando, né? Justamente porque o ar não estava chegando no equipamento. Agora ele apagou, porque a pressão está ideal. Como é que eu faço a regulagem aqui agora? Então, deixa eu jogar isso aqui para essa posição. Aí eu vou ver quanto bar vai ter, ou qual a pressão de ar comprimido está chegando no equipamento com a tocha em operação, com o equipamento cortando. Então, ela estabiliza aí em 4,8 bar ou 70 PSI. O ideal é que esteja um pouquinho mais alto. É que o meu compressor aqui está limitado a essa pressão quando o plasma estiver cortando. Eu desligo o ar, aí ele volta a subir novamente a pressão. Ok, pessoal. Então é isso aí, é assim que funciona o equipamento. E aqui vocês têm a conexão da tocha, que é muito simples, fácil de conectar. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês também como é que é feita a goivagem com esse equipamento. Tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que é feita a montagem, tá? Dos acessórios aqui da tocha, tá? E mostrar também qual a diferença do bocal para corte e o bocal para goivagem. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho o corpo da tocha, né? Primeiro eu monto o eletrodo de corte, que é essa pecinha aqui, tá? Vai aqui dessa forma, encaixada. Aí eu tenho o cartucho, eu o chamo de isolador, tá? Vai aqui. Aí eu coloco também o bico de corte, que é essa pecinha aqui, tá? E, por fim, o bocal, que é esse aqui. Pusqueiro. Quando for cortar, eu posso usar somente o bocal, dessa forma, ou ainda posso utilizar um espaçador, que é essa pecinha aqui. Então, conecta aqui o espaçador, né? Para quê? Para evitar do bico encostar na peça, né? Na hora que for cortar, ele não vai encostar na peça, tá bom? Agora eu vou colocar o bocal para goivagem. Deixo todos os demais acessórios e coloco só o bocal que é diferente, que é esse aqui, né? Coloco aqui. Coloquei e conecto também o defletor, que é essa pecinha aqui. Pronto. A tocha está preparada para fazer goivagem, tá? Então, na hora de fazer goivagem, eu posso utilizar algumas técnicas. Para goivar, eu posso fazer o movimento circular, né? Fazendo esse movimento circular, dessa forma. Ou eu posso fazer ela ainda meia cana, fazendo dessa forma. Ou posso fazer ainda o movimento indo com a tocha para frente e para trás, dessa forma, tá bem? Então, eu vou fazer essas apresentações para vocês e também vou mostrar como é o corte e como é feita a perfuração também com esse equipamento. Ok? Vamos lá. Bom, vamos para a técnica de goivagem agora. Então, primeiro eu vou fazer aqui um corte com ele em movimento circular, tá? Depois meia cana e depois o movimento zigue-zague, indo para frente e para trás. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá.